O mundo é um organismo vivo, sujeito a todo tipo de intempéries, tragédias, como a que estamos passando agora. Nesse mundo, não há tempo para lamentações. Precisamos levantar e seguir em frente. Aprender, adaptar, evoluir. Planejar um novo futuro. Um futuro onde nossa cidade seja cada vez mais forte e capaz de transformar desafios em oportunidades. Paranavaí 5.0. Evoluindo juntos.